Se deliciar com uma boa leitura é uma das paixões do Rômulo. Ele descobriu o gosto pelos livros muito cedo, desde a juventude. E o que era um hobby acabou se tornando uma profissão. Hoje ele é escritor, com dois livros lançados. Minha primeira experiência como escritor foi com o livro Chega de Mimimi, em 2018, em parceria com vários autores do Brasil. E o livro tratava de temas como relacionamento, vida e carreira. Então era Chega de Mimimi na vida, Chega de Mimimi na carreira, Chega de Mimimi nos relacionamentos. E o segundo livro, que é este livro físico, que é uma experiência nova de eu ter um livro físico disponível no mercado, é Tempo de Ação. É um livro que trata do tempo de ação, que é o agora, é o hoje. Ele vem com experiências pessoais dos autores, eu sou um dos autores desse livro. E tratamos de mais de sete mentalidades, inteligência emocional, o mundo corporativo, poder interior, desenvolvimento humano, entre outros temas dentro desse livro. É um livro que serve para a família e para empresários. O gosto pela leitura também foi fundamental para a escolha da profissão da Naama. Hoje jornalista, ela conta que o exemplo dos pais inspirou o gosto dela pelos livros. Os livros sempre foram muito frequentes, muito presentes na minha vida. Eu me lembro de, na minha infância, ver sempre meu pai ou meus tios lendo alguma coisa. E isso sempre despertou curiosidade em mim. Por isso que, na época de infância, início de adolescência, eu lia muito sobre livros com diversos conteúdos. Teve uma época que eu dei uma estagnada, né? Eu realmente parei de ler. Isso durou cerca de dois, três anos. Eu não conseguia parar e ter o foco para ler um livro. Quando eu consegui voltar a ler, virou uma paixão novamente. E desde então eu não paro mais. E pelo menos uma boa notícia nesta pandemia foi que a procura pelos livros aumentou. Segundo esta gerente de uma livraria da capital, com as pessoas mais em casa, a procura pelos livros como forma de entretenimento cresceu. Nesse período da pandemia, que as pessoas estavam mais isoladas em casa, a gente teve, sim, bastante procura de livros. Livros de leitura de todos os temas. Literatura infantil, né? E a literária mais adulta, romance. Alguns livros de estudos também. Mas foi mais a parte literária mesmo. Seja para os estudos ou para entretenimento, um bom livro pode transmitir ao leitor as mais variadas emoções e inspirações. Cada um tem sua história de vida, cada um tem suas experiências. e não transformar essas experiências em uma atividade, em uma leitura. Você está represando a oportunidade de transformar vidas, de impactar vidas, de ajudar a sociedade a ser melhor através da leitura. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL